É isso aí pessoal, domingo 10 de abril de 2016, estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui no bairro do Macuco, pertinho aqui da Estação Porto, ou seja, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no cruzamento com a Avenida Senador Dantas. Mas, fazendo o registro sobre o VLT, lembrando que sempre para você, que este aqui é um vídeo independente, ele não está ligado a nenhum grupo, a nada que seja a ver com a construção do VLT, muito menos qualquer associação, etc. Ou seja, este vídeo sempre vai ser, neste canal, do ponto de vista do munícipe, do cidadão, que justamente é a parte mais interessada, né? Então, desde o começo, vocês lembram nos primeiros vídeos? Aqui, existe um muro, a gente não via nada, não havia ainda nada construído, olha só, já temos aqui o prédio do Centro de Operações, O VLT agora já atravessa a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, já temos aqui a rede aérea e já temos até um VLT. Por quê? Até então, os VLTs estão todos lá em São Vicente, né? Agora já chegando a Santos, no Canal 1, só que não existe como os VLTs chegarem até a garagem, mesmo porque ainda não existia a garagem. Então, a garagem agora vai tomando a sua forma, temos aqui o Centro de Operações do VLT, no lado aqui de Santos, e aqui, vou falar para vocês. Vocês lembram, este aqui era um pátio de manobras, justamente da FEPASA, da Estrada de Ferro Sorocabana. Toda essa área aqui ficou durante muitos anos, diria, até décadas, sem uso. Pelas linhas, pelos postos aqui, você já percebe ali o caminho que os VLTs vão traçar, né? Vão entrar à esquerda ali e vão se encaminhar para as garagens, para as várias garagens, vários trilhos ali, né? Que vão ser estacionados, também as oficinas e tudo mais. Aos pouquinhos, o VLT vai, enfim, chegando a Santos, sempre ocupando uma área que era da antiga ferrovia. E esta aqui é a Estação Terminal, que é a Estação Porto. O VLT, nesta primeira fase, justamente, ele vai sair de São Vicente, na chamada Estação Barreiros, que é próximo ao Canal dos Barreiros, que justamente é o canal que separa São Vicente Ilha de São Vicente Continente. E aí, ele vai percorrer os antigos, vamos dizer assim, o antigo espaço onde havia os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, na da FEPASA, percorrendo exatamente aquela área toda e vai chegar até aqui. Esta é a Estação Terminal do lado de Santos, a chamada Estação Porto, porque fica perto do Porto de Santos, vamos dizer assim, que fica exatamente junto a poucos metros. Fica a algumas quadras, vamos dizer assim, de uma parte do Porto de Santos. Então, foi apelidada, assim, Estação Porto. E aí, ou seja, as pessoas agora vão poder percorrer um trajeto rápido, confortável, entre Santos e São Vicente, usando o VLT. Como não há garagem ali, como eu falei para vocês, os VLTs ficam estacionados ao longo da linha, tanto aqui em Santos, como também em São Vicente, de repente, e também lá perto do Canal 1. Então, temos aqui a composição A009 e outros ali. Então, daqui eles seguem no bairro do Macoco. Esta é a Estação Porto. A próxima estação é a Conselheiro Nebias. Ele vai percorrer um percurso relativamente longo, porque não fizeram, infelizmente não houve, uma estação intermediária, apesar de estar no projeto, na inicial, de haver uma estação ali perto da faculdade, da Universidade de Lusíadas, na Batista Pereira. Mas, por espaço, acho que não houve acordo, não sei, infelizmente não há uma estação intermediária. Então, ele vai percorrer um percurso relativamente longo, até chegar na Estação Conselheiro Nebias. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos lá, uma voltinha aqui perto. Está aqui a estação, padrão de todas as estações, como a gente já viu, tanto em Santos como em São Vicente, nesta primeira fase do VLT. Existem já os projetos para a segunda fase, que vai ligar justamente este VLT ao centro de Santos. E, de repente, ali até o Valongo, até a estação. Existe uma estação de ônibus ali, o Terminal Valongo, de ônibus urbanos. Então, a ideia é levar aqui até o centro de Santos. Aqui temos um pátio, também faz parte da obra do VLT. E aqui é uma visão geral da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, uma das mais tradicionais aqui do bairro do Macuco, de Santos. Aqui também chegaram, havia muitas linhas de bondes, algumas linhas de bondes passavam tanto aqui como na Senador Dantas. A linha de Trolebus 8 passava aqui, também. Então, é um bairro bem tradicional de Santos. Eu vou mostrar também para vocês uma coisa, além de vocês terem uma dimensão do trajeto. Vou mostrar para vocês ali. Existem umas baias que eu ainda não identifiquei o que será. Vamos passar aqui pelo esse muro da Avenida Senador Dantas. Olha lá. Criaram aqui umas baias, umas entradas. Não sei exatamente se vai ser algum bicicletário, se vai ser para algum estacionamento, ou para os ônibus pararem aqui. Então, existe isso aqui. Notem que o terreno é bem grande, é bem longo. Ele vai até lá embaixo. Uma área bem grande mesmo para o VLT da Baixada Santista, que no momento liga as cidades de Santos a São Vicente. Mas existe aí planos para integrar em outras cidades também, como Guarujá e Praia Grande. E Cubatão também, né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT para vocês. Neste domingo, dia 10 de abril de 2016, fica registrado aqui, que o VLT já consegue atravessar a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Já tem a rede aérea e tudo mais. Ok? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.